Teimosia e persistência Há dicionários que usam esses dois conceitos como sinônimos Mas eu vejo entre as duas palavras uma distinção na sua essência A persistência tem a ver com afinco, ela tem a ver com dedicação, com garra Portanto, ela é um conceito positivo Ela é a qualidade daqueles que perseguem a primazia, daqueles que perseguem a excelência Já a teimosia, ela tem na sua essência a insistência no fracasso A insistência na burrice A teimosia é a pirraça, pura e simples A teimosia é a obstinação daqueles que se recusam a enxergar e a reconhecer seus próprios erros Ao insistir nessa nomeação tresloucada do filho Eduardo para a embaixada do Brasil nos Estados Unidos O presidente Jair Bolsonaro revela o que lhe move o espírito A teimosia É que ele é do contra, né? Ele é contra tudo e contra todos Bolsonaro é contra o senso comum, Bolsonaro é contra o bom senso Porque olha só, além de ser ilegal Ilegal porque é inconstitucional mesmo Porque fere o princípio da impessoalidade na administração pública Essa nomeação de Eduardo, ela também é imoral Ela é imoral porque ela fere princípios éticos basilares, elementares Imoral porque ofende a essência da meritocracia Tão defendida pelos representantes da tal nova política O Brasil inteiro, o país inteiro está estupefato, né? Está bestificado com essa ideia fixa do presidente Porque, convenhamos, né? Favorecimento familiar é política velha, todo mundo sabe E nisso, até os bolsonaristas mais fanáticos Ainda que eles não reconheçam em público No fundo, eles concordam Porque agraciar um filho com cargo, com a função pública Não é só antiético, não É ainda por cima antirrepublicano Nepotismo só é natural em regimes autocráticos, né? Absolutistas, como lá na Arábia Saudita Nepotismo só é tolerável nas ditaduras Como na Coreia do Norte Onde o déspota mimado não pode ser contrariado Nas democracias modernas, nepotismo é inaceitável O ministro Marco Aurélio Melo, do Supremo Tribunal Federal Ele já se pronunciou, já disse que a nomeação de Eduardo é inconstitucional A presidente da CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça do Senado Senadora Simone Tebet, ela disse que se a votação do indicado fosse hoje Eduardo seria reprovado pelos senadores E até o guru da família Bolsonaro, o escritor Olavo de Carvalho Já se manifestou também contra a indicação de Eduardo Para a embaixada nos Estados Unidos Olavo disse que seria um retrocesso Mas Jair não, Jair, como eu falei, ele é teimoso Olha, hoje, depois de três dias calado por recomendação do dentista Bolsonaro, infelizmente, voltou a falar bolsonarices O presidente disse o seguinte Que já que estão criticando a nomeação Então é sinal de que Eduardo é sim a pessoa mais adequada Para o cargo de embaixador Olha, se Bolsonaro insistir nesse erro É bom ele estar preparado Sabe para quê? Para convencer os senadores Seja no corpo a corpo Seja liberando novamente Emendas aos parlamentares em troca de votos Como foi feito durante a votação da reforma da Previdência Mas isso já não vai ser tão fácil assim Porque a votação Para o indicado pelo presidente A votação no Senado, ela é secreta E aí eu pergunto Que político com mínimo de bom senso Com mínimo de sensatez Será conivente com mais esse desatino do presidente Bolsonaro Boa noite, Brasil